Este é o vídeo que mostra como aplicar o fundo acabamento PU semi-fosco, brilho 40, em compensado. Este acabamento é indicado para móveis com maior demanda de utilização, tais como tampos de mesa, armários de cozinha e gabinetes de banheiro. O fundo é de fácil lixamento e o acabamento de alta cobertura. É um produto que pode ser utilizado como fundo e como acabamento. Primeiramente vamos ver quais são os materiais necessários para este trabalho. A chapa de compensado, lixa para madeira, máscara, pistola, copo becker, luva, espátula para homogenização e recomenda-se o uso de um avental, a cabine de pintura, lixadeira orbital e o compressor. Vamos ver os cinco produtos que utilizaremos neste vídeo. Seus códigos na Léo Madeiras e nos distribuidores. Lembrando que tanto na revenda quanto no distribuidor, os produtos são iguais e com a mesma qualidade, diferindo-se apenas nos códigos. Por exemplo, na Léo Madeiras, o fundo FL 626002 corresponde ao código FL 633702 no distribuidor. E assim com os demais produtos, conforme você está vendo nesta tabela. Vamos então ver agora os produtos. Agora vamos à preparação da superfície. Lixe a peça seguindo a graduação das lixas grana 180, 280 e 360, lixando-a com lixadeira orbital ou manualmente com taco, sempre em sentido linear. Uma boa preparação da superfície é condição fundamental para obter um acabamento de qualidade. Após o lixamento, elimine todo o resíduo de pó, usando ar comprimido ou um pano. Vamos ver a aplicação da pintura. Antes, vale um lembrete. O fundo acabamento FL 655502 pode ser utilizado de duas formas. Utilizando o fundo FL 626002 como fundo e o FL 655502 como acabamento. Ou utilizando o FL 655502 tanto como fundo quanto acabamento. Vamos iniciar pela preparação e aplicação do fundo. Primeira opção, utilizando-se o fundo FL 626002. A vantagem desse processo é que ele é mais econômico. Faça a homogeneização com a espátula. Vale lembrar que antes de receber a laca, o compensado precisa ser preparado com o fundo PU branco ou primer PU branco. Misture o fundo ao catalisador e ao diluente nas seguintes proporções. Quatro partes do fundo FL 626002. Uma parte do catalisador FC 7041. Diluir com DF 4068 na proporção de 10% a 30%. Ligue o compressor, coloque o produto já diluído e catalisado no caneco e ligue a pistola. Clique a pistola fora do compensado para testar o leque ou a abertura. Atenção, vamos mostrar duas maneiras de aplicação do fundo PU. Úmido sobre úmido, para trabalhos de pequeno porte e que exigem rapidez de execução. Aplique uma demão cruzada do fundo PU branco e aguarde de 30 a 40 minutos. Aplique a segunda demão cruzada sem lixamento entre as demãos e aguarde 4 horas para a secagem completa. Faça o emassamento para nivelar a superfície do compensado com o Sayer Stuck. Faça o lixamento com as lixas grana 280 ou 320. Contar com o lixadeiro orbital. Sempre em sentido linear, até que fique com um toque sedoso. Como vimos, você pode ganhar tempo com esse processo, pois a segunda demão já pode ser aplicada sem a necessidade da secagem total da primeira. Vamos ver agora outro processo. Aplique uma demão cruzada do fundo PU branco, porém aguarde 4 horas para a secagem completa. Logo após, faça o emassamento com o Sayer Stuck para nivelar a superfície do compensado. E novamente, faça o lixamento. Ela não deve estar áspera para a aplicação da segunda demão. Aí sim, aplique a segunda demão cruzada e aguarde mais 4 horas para a secagem completa. E faça o lixamento final. Atenção! Apesar de mais demorado, esse processo garante maior qualidade no acabamento da peça, devido ao lixamento que acontece entre as demãos do fundo, que elimina sujeira, nivela o substrato e promove maior aderência do acabamento. Agora a preparação e aplicação do acabamento. Misture o acabamento semifosco ao catalisador e ao diluente nas seguintes proporções. Duas partes do fundo acabamento semifosco brilho 40 FLO 655502. Uma parte do catalisador FC 7040. Dilua com DF 4068 na proporção de 10% a 30%. Aplique uma demão de acabamento e aguarde 4 horas para a secagem. Caso ocorra alguma imperfeição, aplique uma segunda demão e aguarde mais 4 horas para a secagem. Desta forma a peça está pronta. Porém, é importante que se aguarde mais 24 horas para o seu manuseio. Segunda opção. Utilizando-se o produto FLO 655502 como fundo e como acabamento. A vantagem é que utiliza-se do começo ao fim do processo apenas um único produto. Basta repetir o processo que mostramos nesse vídeo, substituindo o fundo FLO 626002 pelo fundo acabamento FLO 655502. Observações importantes. As aplicações devem ser feitas com passadas longas e uniformes. O braço deve ser rígido, de modo que a pistola permaneça perpendicular e mantenha sempre a mesma distância da peça durante as passadas. Independente do formato da superfície que está recebendo a aplicação. Elas devem ser feitas sempre preservando uma distância de 15 a 30 centímetros da peça. A pistola deve estar regulada a uma pressão de 30 a 40 libras. Deve-se cobrir 50% da passada anterior com a próxima passada da pistola, para que seja obtida uma superfície regular e nivelada. Sempre respeite as especificações de catálise e diluição descritas nas embalagens de cada produto. A cada troca de produto na pistola, faça a limpeza do equipamento. Para isso, coloque tiner no caneco e ative o gatilho da pistola. Recomendamos não misturar produtos de marcas diferentes, pois isso pode afetar a qualidade final do acabamento e comprometer as garantias dadas pelos fabricantes dos produtos. Dicas Lixamento de peças maiores Além do lixamento manual com taco ou lixadeira orbital, pode-se também usar a Treme Treme. Já a lixadeira de cinta traz maior praticidade de lixamento em peças grandes e melhor nivelamento. Mas ela só deve ser usada para nivelamento da peça, sem qualquer demão de tinta aplicada. Pintura de topos Os topos devem ser pintados toda vez que for pintada uma face. Assim sendo, repare que as faces receberão uma demão cada e os topos duas demãos de tinta. Antes de ser aplicado o fundo, os topos devem ser lixados com as lixas grana 180, 280 ou 360. E entre as demãos de fundo, também é necessário fazer o segundo lixamento. Aí sim pode ser aplicado o acabamento. Para os topos que apresentam junção de peças, aplique a fita de bordo específica para laqueação, manualmente ou com a coladeira, para eliminar a junção e logo após, inicie o procedimento de pintura conforme mostrado neste vídeo. Emendas Vamos agora apresentar duas maneiras para esconder as emendas feitas entre duas peças de compensado. Peças lisas Para peças lisas, é importante colar as peças, criando desencontro entre as junções, conforme você está vendo. Aplique a fita de bordo, faça o amassamento das emendas com o Sayer Stuck, o lixamento e finalize a pintura. Todo esse processo garante maior sustentação, evitando o possível trincamento da tinta. Veja só como fica. Peças canaletadas A vantagem da peça canaletada é que podemos esconder a emenda atrás da peça que forma a canaleta. Depois de pintadas, cole as peças de acordo com o seu modelo final. Veja só como fica. Buracos e parafusos Para esconder buracos e parafusos no compensado, faça o amassamento com o Sayer Stuck. Em seguida, o lixamento para melhor nivelar a peça e, por último, o procedimento de pintura.